O reto do oeste E o quê? Basta a música! Vamos dançar, ok? Direito de situações! O reto do oeste O reto do oeste Basta Nós somos É o sol! É o sol, é o sol, é o sol! É o sol, é o sol, é o sol! 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 É o sol! É o sol, é o sol! É o sol! É o sol! É o sol! É o sol, é o sol!